Se eu fosse tarólogo, nem precisaria abrir o tarô para saber que você não resiste a um dia no shopping. É difícil, não é? Comprar é bom, não é? O que você mais gosta de comprar, meu amigo ou minha amiga? Roupa, eletrônico, falou minha língua, móveis para casa, enfim, enfim. Vamos saber o que é que tem feito o brasileiro abrir a carteira com vontade, com prazer. Quem nos ajuda nessa missão de entender os hábitos do consumidor brasileiro e as mudanças dos últimos tempos é o gerente de inteligência comercial, Felipe Teixeira. Felipe, seja bem-vindo, parceiro. Que alegria ter você aqui. Muito bom, muito legal. Vamos falar de compras, né, cara? Vamos falar de compras. Vamos falar disso porque é o seguinte, a gente adora comprar, eu admito, eu adoro comprar, todo mundo sabe, eu falo mesmo, não tem problema nenhum, eu adoro. Às vezes a gente compra mais do que deveria, depois a gente tem que correr atrás para poder pagar. Sim. O brasileiro em geral adora comprar? É uma característica do brasileiro? O ser humano em si adora comprar. O brasileiro adora comprar mais ainda. É um fenômeno que chega a ser um fenômeno natural. Porque você sabe que quando a gente compara, por exemplo, os americanos já tem uma, a gente já é uma marca para os americanos. Quando a brasileirada chega, fica todo mundo falando, chegou brasileiro, hoje eu vou vender muito. O brasileiro adora oportunidade na realidade, oportunidade de compra e oportunidade se dá de acordo com as promoções e, obviamente, a questão de forma de pagamento, isso aumenta a visibilidade de produto e a visibilidade de serviços. O que mais a gente gosta de comprar? O que mais o brasileiro gosta de comprar? Bom, o brasileiro gosta de comprar serviço, gosta de comprar eletrônicos e alimentos. O brasileiro gosta de comer bem. É bom, né? É muito bom comer. É muito bom, eu acho ótimo também. O ano está começando, quais são as maiores tendências do mercado? Do que a gente pode esperar e quem é que vai vender mais em 2019? Existem algumas tendências que a gente vem acompanhando pelas mídias e tudo mais, mas as tendências que vão estar mais no protagonismo de 2019 estão atreladas a lifestyle. Lifestyle de mobilidade, agilidade, então diversos aplicativos que já estão disponíveis no mercado para você não precisar perder o teu tempo com atividades fúteis, como levar o teu cachorro para passear, como buscar um documento que você esqueceu em casa e você já chegou no escritório. Então diversos serviços daqueles, me socorre, help, já estão apontando uma forte tendência. Outra tendência muito forte é o Clean Label. São os produtos que possuem os seus rótulos praticamente vazios, apenas com os benefícios que eles têm a entregar. Então 14 gramas de proteína, 20% menos de sódio, então isso começa a despertar mais a atenção dos consumidores a consumir. A clareza e o benefício dos produtos começam a despertar esse interesse. Rótulo é uma coisa que tem que ser muito clara e é fundamental isso para a gente, para o consumidor. Eu estou sempre de olho nos rótulos, a gente tem que estar de olho nos rótulos. E uma informação clara te ajuda muito, claro, com certeza absoluta. Índice de viagem, subiu ou baixou? Subiu. Subiu, vamos viajar mais, porém de uma forma muito mais racional. Todos querem viajar, mas viajar de uma forma bem planejada e bem estruturada. Então as viagens elas continuam acontecendo, mas o brasileiro em si, ele começa a racionalizar o processo de escolha de transporte, escolha de destino, escolha de hospedagem. Então uma viagem que eu faria de avião para o Rio de Janeiro, São Paulo, eu faço de carro, porque ela é mais econômica, mesmo que ela seja um pouco mais custosa. Tá, a gente está cada vez mais sabendo economizar. Você acha que o brasileiro aprendeu a economizar? Sabendo economizar, mas sem perder aquelas pequenas conquistas que foram feitas no pré-crise em meados de 2014 e 2015. Ou seja, a gente não quer deixar de fazer, a gente só faz de forma mais inteligente? Só faz de forma mais inteligente, mas não deixa de fazer. Você já deu uma pista aqui para mim, mas eu vou reforçar essa pergunta. O que mais chama a atenção do comprador, do consumidor? Você falou em promoção. O brasileiro está sempre muito de olho nisso. Eu faço às vezes várias escolhas em relação ao parcelamento. A pessoa pergunta para mim assim, ah, quer parcelar? Eu falo, lógico, não tem juros porque eu não vou parcelar. É lógico que eu vou parcelar? Sim, o parcelamento, obviamente, é uma das coisas que mais chamam a atenção para despertar o interesse e efetivar o consumo. Converter aquele consumidor a realizar o pagamento por aquele produto ou por aquele serviço. Mas é importante dizer que não só os brasileiros, mas o consumidor do mundo está muito mais atento a fazer conta no PDV, no ponto de venda. O que isso denota é que os cartazes precisam ser muito claros. Então, acabou aquela era das letras miúdas no rodapé de qualquer cartaz. A informação tem que ser muito clara. Então, se são 10 vezes de R$29,90, o 10 vezes tem que estar muito claro. Não pode ser causada nenhum tipo de frustração na jornada de compra desse consumidor. Até porque a gente tem esse recurso no celular, e você pega, você está num ponto de venda, e você vê um preço, você vai ver e vê se o concorrente está mais barato ou não. Exatamente. Eu faço isso o tempo todo. Exatamente. É a integração do on e do off. A todo momento, quando a gente vai fazer estudo de observação oculta nas lojas, seja de supermercado, atacadista, lojas de eletrônicos... Ah, explica como é que funciona isso. É muito legal. É um processo bem interessante. É muito legal isso. Quando você vai fazer um estudo de observação oculta, primeiramente você não pode ser percebido, não pode ser notado. Você passa para o consumidor. Você se camufla, exatamente. Só que mais importante do que a observação do que o consumidor está fazendo é o sentido de interpretação do pesquisador. Então, existe um conceito de antropologia muito forte, que é o não aplicar o seu juízo de valor na sua observação no ponto de venda. Então, o cliente escolheu determinado produto e você, na sua casa, não utiliza aquele produto e você é o pesquisador. Você tem que tomar muita cautela para não enviesar a tua observação. Então, é uma observação que tem que ser empírica. Perfeito. É melhor do que a pergunta, porque às vezes você pergunta e aí você vai fazer a pergunta e a pessoa já veste personagem ali. Não, eu não posso falar que eu compro assim. Eu vou falar que eu parcelo em 10 vezes? Não, no máximo em 5. Exatamente. É isso, né? Eu adoro essas coisas. Adoro esse tipo de pesquisa. São pequenos macetes do varejo. Isso é maravilhoso. O que a pessoa prioriza mais? A gente falou aqui sobre a história do parcelamento. A pessoa prioriza. Ela consegue já fazer? O brasileiro já faz esta conta? Porque quando o parcelamento é sem juros e o preço à vista é igual, beleza, não faz diferença, não tem aqueles juros escondidos ali, né? Mas quando tem, às vezes a pessoa faz, o brasileiro faz essa conta e soma o número de parcelas para falar, não, peraí, tem muitos juros aqui, eu vou fazer um esforço, vou tentar pagar à vista. O brasileiro chegou nesse nível? Ele chegou num nível um pouco diferenciado. A gente tem falado muito nos âmbitos acadêmicos sobre economia comportamental. A economia comportamental nasceu e ela vem trazendo o sentido da divisão dos dinheiros. Então, o ser humano, ele começa a dividir o dinheiro dele por necessidades. Então, obviamente, lembrando daquela pirâmide de Maslow, onde a base dela são as necessidades fisiológicas, essa necessidade fisiológica, ela é atendida primeiramente. Então, alimentação, saúde, daí pra cima, vem as necessidades mais fúteis, as futilidades. Nessas necessidades fúteis, o brasileiro começa a racionalizar, de fato, esse processo decisório. Então, obviamente, o parcelamento sem juros é um fator muito importante, a entrega grátis é um fator muito importante, a experiência no atendimento é muito importante. Então, independente da tua forma de pagamento ou do quanto você está cobrando, a experiência e o atendimento se torna cada vez mais um diferencial pra você trazer os clientes pra tua loja. O atacarejo, a gente fala muito de atacarejo e eu adoro isso porque eu sou um cliente de atacarejo. Eu gosto. Eu também. Eu realmente sou, porque eu percebo a diferença e eu faço conta. Simples assim, eu faço conta, eu gosto de comprar, mas eu faço prioridades nas minhas compras. Como é que é? O atacarejo cresceu muito no Brasil e é uma realidade. Sim. E vai continuar crescendo? Sim, vai continuar crescendo, tem muito espaço pra atacarejo crescer. Ele cresce por aumento de lojas e também cresce de uma forma orgânica, por valor. Pra gente deixar claro isso, gente, aquele conceito do atacadão que antes normalmente os clientes eram apenas os lojistas normalmente, não o consumidor comum, a dona de casa e tal. E aí houve essa combinação. E aí esse consumidor que normalmente ia no mercadinho ou no supermercado e tal, passou a ir no atacadão fazer bons negócios. Exatamente. Obviamente o canal, o atacado em si, ele é um canal que nasceu pra atender esse público pessoa jurídica. O pequeno transformador, o pequeno repassador. Tanto que em geral era só pra eles, né? Exatamente. Só que somos humanos, somos consumidores. Queremos bons negócios. Queremos bons negócios, enxergamos benefício. O benefício obviamente veio pelo preço, pela promoção e a gente observa um grande aumento de fluxo de pessoas físicas nas lojas do atacado. Por quais motivos? Obviamente o preço é o primeiro motivo, a agilidade no atendimento é outro motivo, a promoção relâmpago é outro motivo e obviamente o fato de você fazer uma jornada de compra dentro da tua loja mais simplificada. Então você começa a resolver as suas necessidades, porque toda compra parte de uma necessidade que surgiu na tua casa, no teu trabalho, enfim, e você começa a resolver essas situações muito mais fáceis. O cenário de varejo nacional cresce carregada por esse crescimento do canal atacado. Os demais formatos crescem timidamente ou caem. Então nós temos formatos farma, formatos supermercado regional que crescem timidamente e outros formatos, hipermercado, bares, restaurantes, caem comparado com o resultado do ano anterior. É mesmo? E aí o atacado subiu e impulsionou esse crescimento? Subiu exatamente porque o consumo está voltando para o lar. Então quando nós começamos o nosso bate-papo, nós falamos muito sobre não quero perder aqueles direitos conquistados no pré-crise. Então esse consumidor, ele busca a melhor vantagem para ele comer o melhor macarrão, tomar o melhor refrigerante, usar o melhor shampoo, mas como fazer isso sem ir no salão, sem ir no restaurante, sem ir no bar? Faço dentro da minha casa, consumindo produtos de qualidade e ganhando uma estratégia de custo-benefício voltada para o atacado. Espetacular, olha, eu adorei esse bate-papo aqui com o Felipe Teixeira, gerente de inteligência comercial. Eu adoro esse assunto, acho que esse assunto é super importante porque mexe com o nosso bolso e a gente quer comprar. Mas vamos comprar gastando menos que é mais legal. Sim, com certeza. Sim, com certeza.